O galinha, tudo bem com vocês? Fala aí, galinha, fala aí, amiguinhos, para eles. O que é isso? Galinha, hoje meu amiguinhos estamos tentando achar uma pessoa que... Ele fez uma coisa errada, mas hoje em dia a pessoa... Meu amiguinhos, meu amiguinhos da escola, meu amiguinhos, vamos tentar achar ele. Você dá um olho, amiguinhos, cadê? Ele aparece aqui no início. Olha ali, galinha, cadê você? Cadê você? Apareceu aí. Apareceu aí, amiguinhos, apareceu aí, amiguinhos, apareceu aí, pessoal. Amiguinhos, apareceu aí, pessoal. Olha ali, galinha, amiguinhos, olha ali. Olha aí, amiguinhos. Amiguinhos? Tô? Beleza. Vamos tentar achar ele. Ele é o crimin... Ele é o crimin... Ele foi ali, ó. Ele foi pra cá? Ele veio aqui, ó, por favor. Ele veio aqui, ó. Ele veio... Ele veio aqui... Ele veio aqui... Ele veio aqui, ó. Ele veio aqui, ó. Ele veio aqui, ó. Ele veio aqui, ó. Ok, vai lá, amiguinhos, pegou craque. Olha lá, acho que está no tempo, eu vou tentar achar ele. Cadê ele? Ele está aqui rapaz, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Vou para cima, 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 vou para cima. Achou? Coloca a mão para cima, ele não quer, ele fica a mão para cima, ele teleportou. Amiguinho, ele está aí, ele está aí amiguinho, ele teleportou. Ele está aí, ele está na casa dele. Achei, achei ele, achei ele. Cadê ele? Cadê ele? Está aqui, está aqui. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. A. A. A não, a não, ele está tentando se proteger. A. 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 Pega o carro da SWAT, amiguinho. Como eu vou pegar esse carro da SWAT agora? Pega o tanque, amiguinho. Temos que pegar ele. Agora eu tô muito mal. O tanque, rapaz. Vamos pegar o tanque da tarde. Pega o tanque, rapaz. Pega ele, pega ele. O tanque de garra. É, o tanque de garra. Ele sumiu de novo. Peraí, acho que foi na casa dele de novo. Peraí. Aqui, achei ele. Achei ele, achei ele, amiguinho. Tá aqui. Amiguinho, ele tá aqui. Vamos pra cima. Ah, não, ele tem um pontão de novo. Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Aqui ele. Vamos pra cima. Vamos pra cima, Jorge Jefferson. Vamos pra cima. Vamos pra cima. É, vamos pra cima. Vamos pra cima. Cadê ele? O tanque. Cadê ele? Acho que ele foi embora. A gente não conseguiu. Miguinho, a gente não conseguiu pegar ele. Mas ele vai ser preso. Não, Miguinho. Vamos lá. Galerinha, vocês gostaram desse vídeo. Mas a gente não conseguiu pegar ele pra colocar na prisão em 240 bilhões de anos. Miguinho. Miguinho, me espera. O chão já teria explodido. Como assim? Miguinho, me espera, Miguinho. Você tá aí muito rápido. Miguinho, me espera. Miguinho. Miguinho, me espera. Miguinho, miguinho. Miguinho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso, rapaz? Miguinho, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Tem muita violência. Muita violência. Miguinho, vamos acabar o vídeo aqui. Miguinho cresce um pouquinho aí. Não dá não, Miguinho. Miguinho, rapaz, que eu tô com a família. Tá bom, Miguinho. Galinha, você gostou desse vídeo? É tudo lá, aqui tá no canal, aqui vai o sininho, aqui vai o sininho. Sinon, você deixa o nome de pijão. É tudo de olho.